Tem três bandas que eu peguei dois discos, né? E aqui tá a outra. Isso aqui é muito clássico. Eu tive que pegar também os dois do Rainbow pra mim. Duas obras-primas. Eu acho os dois melhores do que o primeiro ainda. Que também é muito bom. Mas, pô, Long Live Rock and Roll, Gates of Babylon e Kill the King valem o disco. E é a mesma formação do segundo, né? Se não me engano. Eu acho que aí só tem o... Só o tecladista aqui é outro. Não lembro o nome dele. É o David Stone. É o do loirinho lá no Stone. Não tem aqui também. Cara, isso aqui eu ouvi direto. Principalmente na minha adolescência. Eu ouvia sem parar isso aqui. E a versão ao vivo da Kill the King, o Blackmore faz miséria na guitarra. Impressionante o cara fazer. É no on-stage tem uma versão que é o lado inteiro. Ah, sim. Eles faziam música dele. Não, Kill the King não. Mas a Kill the King, ela abre o show, né? O lado inteiro é a Mystreet e a Catch the Rainbow. E eles... Mas tem outras também que eles fazem um gigante também. Umas músicas menores que no show faziam mais de 20, às vezes. Tem o Rock Palace, aquele, né? Rock Palace, eu acho que é. Sim, sim. Isso, eles fazem também. Tem um DVD que é o Live Munique. Live Munique 77. Eu tenho aqui, cara. Puta, esse. Eu era antes, esse aqui. Esse aqui é 78. Esse é 78. Então, Live Munique é a turnê do on-stage. Beijo. Beijo. Beijo.